Fala galera, Marcos aqui, sou da agência Marmoa Digital e eu queria contar a minha história com o Agência de Valor. Eu sempre fui um freelancer, onde eu pegava projetos, era aquela batalha diária para procurar clientes e em um desses projetos, eu acessando o YouTube, buscando uma integração de um módulo PDF, eu encontrei uma aula do Robson e fiquei encantado com a didática que ele estava transmitindo naquele conteúdo e aí eu fui explorar o canal dele e aí me deparei com a semana do Agência de Valor. Cara, aquela semana foi a coisa mais fantástica que aconteceu em minha vida. Cada minuto de aula que eu assistia, eu percebia o quanto que eu podia crescer e o quanto que eu era amador. E não pensei duas vezes, eu disse, eu preciso disso, é isso que eu preciso para a minha vida. E literalmente, não pensei duas vezes, adquiri o acesso ao curso do Agência de Valor e só confirmei o que eu tinha pensado durante a semana. Foi a melhor coisa que eu fiz, o melhor investimento que eu fiz em minha vida. Eu vou te dizer, quando eu vou prospectar cliente e eu aplico passo a passo do que é dito nas aulas, no conteúdo do Agência de Valor, eu vou te dizer que parece mágica, mas dificilmente você volta em uma prospecção sem agradar o cliente e sem uma possibilidade de um contrato futuro. Eu quero dizer que eu só tenho a agradecer, Robson, a você, a sua equipe. E de fato, o Agência de Valor transformou a minha vida, transformou a minha agência, possibilitou a realização de um sonho. E não só o Agência de Valor, mas a comunidade também é fantástica. Porque ajuda que os colegas te dão. É uma coisa fantástica. Então, de coração, quero agradecer a todos os colegas. Vocês são fantásticos. Quero agradecer a Robson, a toda a equipe. E dizer, Robson, que você já pode reservar a minha placa. Que muito em breve eu vou adquirir. E no início do ano que vem você pode reservar a minha placa Sirius. Que eu vou em busca dela. Valeu? Vamos!